Os cartões postais de Goiás, totalmente maltratado ali. Como eu amo Pirinópolis, eu amo um homem de paixão, esse cantinho. Mas olha o sofrimento, pô. Olha isso. Vê se tem condição. O Rio das Almas transbordou, atingiu ali casas, comércio, né? Na Rua do Lazer, o pessoal tá desesperado, porque a previsão é de chuva intensa nessas próximas horas. Eu vou conversar com César Augusto Trias, que é coordenador da Defesa Civil de Pirinópolis. Oi, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Silvio. Ô, meu amigo. Fico tão triste quando o Pirin é atingido dessa forma, mas agora é exemplo como tantas outras cidades do nosso estado. Sim. A intensidade da chuva tem nos maltratado, de alguma forma, mas estamos fazendo o possível aí para minimizar o problema. Meu querido, que jeito vocês estão fazendo o alerta à população? Olha, já há alguns dias, né? Está havendo ocorrência de fortes chuvas aqui na região, e hoje pela manhã ela se intensificou. Tivemos episódios de alguns alagamentos, alagamentos de chegaram a atingir algumas residências, em torno de duas dezenas de residências, alguns comércios, né? Mas a boa notícia é que há alguma notícia boa na situação como essa é que não tivemos ninguém com a integridade física afetada. Até então, há relatos apenas de danos materiais. Eu vou pedir, inclusive, Antônio, coloca o áudio, por gentileza, aqui do telefone do nosso entrevistado, se você puder colocar direto no meu fone do ouvido, facilita muito aqui a entrevista que a gente está fazendo. A gente dá para precisar a questão de milímetros de chuva aí na região? Olha, foi emitido um alerta laranja de chuvas pelo INPE, que é o Instituto de Meteorologia, né? Ele prevê chuvas entre 30 a 60 milímetros, ou de 50, não há uma precisão exata, ou entre 50 e 100 milímetros dia, porque isso para nós é muito, né? É muita coisa. E também a previsão de ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora. Esse alerta, ele iniciou hoje, às 10 da manhã, e perdura até dia 12, né? Na quarta-feira, também às 10 da manhã, sempre com atualização, dependendo da questão da meteorologia. Olha, eu vou até alertar aqui junto com você, né? Que as pessoas não usem a questão agora, nesse momento de cachoeiras, que evitem o rio, que evitem tudo, porque o momento não é propício. Meu amigo, Deus abençoe você e todo mundo aí de Peri, viu? Amo demais esse lugar. Beijo para vocês. Beijo para vocês.